Música Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me montaram para a terra de Lodegar Terra que se chamava esquecimento E naquele quadro só tinha um primeiro humilhado Estou parado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esqueceu de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade pra ter Vem pra Pra me conquistar Eu vou me achantar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que não me deram Vão viver a mim E quando eu me saber Que tudo vai vir a mim Eu vou receber Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando nada derra teve que lutar E a sua vida O levantar é assim Quando Deus promete O vento pode passar Mas de você Não se esquece Aleluia Quem tem permessa do Senhor Levanta a mão Eu sei que o meu pai E essas promessas Não se por fim Começa a morar E vamos então Com Deus Aqui esta noite O que é este Vós presente Aqui neste lugar O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que este dia Não vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vem ver Lembrar Pra me usar Eu vou me aceitar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E quando se me ouvir Eu vou me ver aqui E vou ter te saber Que tudo vai vir a meu fim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando nada derra teve que lutar E a sua vida Foi levada Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu vou te assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos te me ouvir Eu vou me ver aqui E vou ter te saber Que foi bom E eu vou me dar um fim Eu vou receber Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Aleluia! Eu vou te sar De senhor Eu vou te分享 Eu vou te рас 말씀 Eu vou te har dann Distração Obrigado.